Ahn, aqui... Não sei, aqui é todo povoado pequeno também, né? Entrega isso aqui pra Nurgle. Agora a gente entrega pra Nurgle que tá aqui. Entrega pra Tizente. Dá licença, amiguinho. Poção da Temeridade. Aqueles que beberem deste extrato podem ser todos, mas são todos corajosos. Isso sim. A habilidade de Poção da Temeridade. Tão de vestida mais de 40%. A corte gélida domina. Porra, tá aí também, né? Se você eliminar a oposição, não tem oposição, Catarina. Aí é fácil ficar dominando, né? E eu que fiz o trabalho ainda. A corte gélida conseguiu engarear mais seguidores. Por hora grande de ortodoxia, eu tentei reconhecer a supremacia da corte gélida. Mas tudo pode mudar no futuro. Como eles estão mortos? Dêmon Prince. Ah, aí fica fácil demais, velho. Pô, aumentar a chance de boscada seria uma boa, hein, velho. Vou botar aqui, velho. Vambora. O caos me apresenta mais uma vez. O caos me apresenta mais uma vez. Primeiro. Porque... A gente vai ficar preparado pra defender de Kislev, caso eu tenha que ir lá pras fendas, né? Pô, minha renda dá 4 mil agora, velho. O que aconteceu, velho? Caraca, minha renda subiu muito, velho. Tudo bem que eu tô realizando maltenção de um monte de coisa, mas... Caraca. Maravilhosa. 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 Hum... Essa cidade aqui, ela tá muito perto... Ela é mais perto que o Forte aqui, né? Uma indescribível influenciada... Mas tá perto mesmo assim. Vamos melhorar a guarnição dela. Aqui dá mais guarnição, né? Um pouco mais... Aqui tem 5 na guarnição level 2. Aqui também tem 4 aqui. Mas é melhor melhorar a cidade. Com certeza. Ah, mas a gente aproveita enquanto o evento existe, velho. Tá tudo certo. Inclusive aqui no exército do Yuri... Eu coloquei isso aqui debaixo, mas eu vou colocar um negócio de envio de vanguarda. Pra ficar ainda mais brabo o exército dele, né? Ainda mais nas batalhas que a gente vai ter que fazer lá em cima depois. Nos reinos do caos. O Fender, vamos abrir na moralzinha, Fender. Esse mundo vai cair. Aqui eu tenho que saquear, né? Saquear a seguinte região. Show de bola. O Fender, vai cair. 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 Não sei o que ele quer fazer aqui não, mas... Deixa ele passear aí. Como é que você vai deixar o evento não acabar, velho? O evento acaba. Deixa nós arrumar o mundo a desastre para os maestres escuros. Pacto de inagressão Embora essas facções principais eu não deveria fazer pacto de inagressão Pode ser que em algum momento tenha que bater nele lá em cima Mas eu acho que a gente consegue ganhar antes deles Caiu na bait Como assim foi visto, mano? Ah, aí não, né velho Porra, se pô, é uma merda Hum, eu só tinha esperando de ganhar desse exército Se eu estivesse flanqueando ele Então eu vou acusar o ataque É correr todo lado da cidade de qualquer jeito Porque eu não tenho cavalaria ainda nesses exércitos de Slaanesha, né Ah, não, não, não É, até a facção de Barson Link tá conseguindo avançar em Slave ali, velho Foi só a gente abrir o caminho que veio todo mundo, velho, atacar os caras de uma vez só O que muda na beta, eles arrumaram alguns problemas que estavam crashando no jogo aí Algumas situações que se dava alt-tab Algumas melhorias de performance, aparentemente Vamos ver Eu não consegui mudar pra beta porque ia demorar muito, velho Eu ia ter que deixar fazendo isso de noite Eu achei que ia ser rapidinho Se não, se eu ia jogar Warhammer, sei lá que hora hoje Catarin, Catarin Acho que ela deve ter o acampamento melhor Não, também? Nossa, que merda Mas tá com o bônus de acampar Que é pouco, mas é um bônus Vamos lá, Catarin Tá, vocês ficam aqui Aqui, aqui Vai ser bem chato isso aqui agora, hein Pra eles Pra eles Pra eles Eu vou conquistar Tizarina, Tizarina Vamos brincar, Tizarina Vem pra cá Aqui Aqui, aqui, aqui Projeto nas carruagens que estão ali atrás de ursos Final de guerra leve Você só passa pra cá Cachorada vem pra cá E você vai pra sua notizarina Direto Sabu, acho que você vai bater na carruagem, né? Baixa esse cara aqui Baixa esse cara aqui Pega esse cara aqui Também você com os carinha aqui Provaldura consegue Terceira vez que eu faço vingança com a Catarin Por ter mandado na missão Me corrompeu, né? Já posso pedir música no Fantástico Mas, surpreendentemente, a Catarin não tomou nada de dano em dano Não sei nem como Agora do mundo Demônios Ou se assaltar ele Amém Amém É um guerreiro Eu gosto de jogar com o Korn Cachorada Qual comida preferida dele? Corneflakes Decadence Cachorada Deus Cachorada Cachorada E Debra Cachorada Tremendo A Cachorada Salve Sequer Cachorada Comérdia Popcorn, pode ser também. Catarine. Olá, Catarine. Tudo bem? O que é isso aqui? Raio da transformação, área de impacto média. Nada mais justo do que eu jogar nela, velho. Ela me transformou do que eu sou. Deixe-me retribuir o favor, Catarine. Vamos ver, vamos ver o raio da transformação. Se levantar, é meme? É meme, levantou. Mano, o que faz você se curar tanto, minha filha? De verdade. Ela se cura demais, velho. Tem ninguém lutando mais, só tem ela. Eu vou nem deixar a galera junto aqui, não é? Porque é isso que ela quer. Para jogar magia no meu pé. Eu gosto muito dessa frase, vocês já perceberam, né? Eu gosto muito dessa frase, vocês já perceberam, né? vai fazer uma verdade... Mas aします tem uma verdadeira que eu vou ensinar muito. Saia de perto, sai de perto, sai de perto... Ai filha, só tem você lutando, velho. Pode desistir, sério. Eu sou o inimigo de um imortais. Pode desistir. Sinto falta de ver os status que estão... É que agora não fica mais aqui embaixo o status. Fica de direita. Da parada. Mas quando ativa o negócio de Kislev do urso, ela não fala. Não ativa. Dela ficar lutando por mais tempo. Que é isso da... Não, mas ela tá indo abalável. Por que você tá indo abalável, velho? Oxi! Então morre, inabalável. Ainda bem que no Warhammer não tem isso, velho. Por isso que eu adoro. Eu já peguei tudo do Indivisa, né, velho? O máximo é seis mil. Você atingiu o número máximo de Glória Indivisa. Ah, então foda-se. Vamos pegar pra outro deus, então. Vamos pegar pra Nurgle. Praticamente a seis mil. Aí depois eu posso customizar vários demoninhos e salvar pro multiplayer. Hehehe, boy. Demon Prince. Impinente Depenador de Pombo. Eu já li... Império, viu? Esse indivíduo não dá conhecimento ao medo. Envolveu-se fisicamente nos combates durante as batalhas. A gente teria mais 10% do volume de vestido é mais 10%. Cortesã. Isso aqui eu já li, eu acho. É, eu já li. Algum equipamento do Reino do Corner deve ter deixado ela inabalável. Provavelmente. Por isso que eu perguntei se eu tinha lutado com ela depois. Porque... A teoria era pra vir pra mim o negócio. Tá, melhorar a chance de emboscada aqui, que agora vai dar 100% se ela tiver 70%. Aí não é pro Cybers, né, velho? Vou deixar o exército fodido e machucado ali mesmo. O maior privilégio de Slaanesh. O maior privilégio de Slaanesh? Descobre-se, então se você derrota! Ha, 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 ha! Summona! Ha, 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 ha! Sei lá. Mas se for um equipamento normal, tem chance de vir pra você. Você rouba o do inimigo. Pira do inverno. Vou colocar a guarnição, porque aqui não tem. Tá fraquinho aí. E aqui também não tem. Ah, eu fiz na verdade. Vou mostrar um negócio de Tzint. E aqui pode melhorar a cidade, porque aqui praticamente faz divisa com um monte de lugar. Mousse, venha para Eringrad. Já descansou bastante aí, né? Tá na hora de voltar ativa. Ali vai dar um bom dinheiro de pilhagem, velho. Mano, essas fendas aqui não abrem, velho. Dá uma olhada aqui. Só eu peguei a alma de corna, né? É, cada um pegou a alma de um lugar. É, tem que ver de acordo com o qual eles vão entrar no reino primeiro. Pra atrapalhar eles lá dentro. Aí eu vou tentar ser mais rápido dessa vez. Focar só em bater pra ganhar essa inolência. Vai direto pra batalha e abraça. Afinal, eu fiquei enrolando muito aqui. O meu exército tá todo fodido. Eu sento corrupção. Maravilhoso. 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 Arrgoso. Supremo. Sorcero. O mundo está infectado! Esse mundo vai cair! Oh meu Deus! Vai ser a mesma coisa! Em vez de ser sangue, você vai provavelmente dar alma, sei lá como eles vão chamar. Com certeza vai ser bem parecido! Você vai lá, tem que derrotar alguma coisa e abraço! Ganhei a dádiva demoníaca, machado colossal! Aí estamos conversando, amiguinhos! Facção encontrada, leais aos céus! Islanet vai ser uma coisa que você vai acumular, uma coisa chamada paudurecência! É isso que você vai acumular no Reino Islanet! Quem acumular mais paudurecência... Aí vai entrar no Reino dele lá! Hoffiabel! Grande Hoffiabel, especialista em andar de um lado para o outro! A gente, calma aí! Deixa eu só olhar o cachorro para ele não sair que é dentro do carro! Tchau, tchau. 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 Tá, o Yuri eu não vou conseguir mandar agora, mas eu vou pilhar esse lugar aqui Só pra ganhar a grana Que vai precisar com certeza aqui para os recrutamentos E vamos avançando pra cá, aqui é a minha província ainda, né? Toma o fogo, tá ótimo Vou recuperar de qualquer jeito Saqueador, pegue todos os talismãs que encontrar, os mortos não precisam mais deles Esse aqui é o mais povoados Beleza Aparentemente esse cara passa do level 40 Porque tá subindo aqui ainda as habilidades dele Não sei até que level que ele vai Vamos colocar então agora O que que eu posso colocar? Renda de saques, desgaste por qualquer tipo de desgaste, reduzido Seria uma boa Reduzir uma aliança de Slanesh também seria uma boa Reduzir uma aliança de Slanesh também seria uma boa Vou reduzir, vai Serviçar Slanesh unidos em torno de uma bandeira e o destruidor encontram novos prazeres nessa aliança profana Um novo aliança de conquista Então, por isso que eu tô precisando pegar duas Porque aí a gente fica na vantagem É tão alto Muito bem E aí eu posso ecoar aqui Deixa eu até salvar antes de eu fazer essa peripécia muito louca né Porque se der bosta Se der bosta a gente volta, mas eu acho que não vai dar bosta não Acho que vai dar bom Antes da merda Seja lá que merda que vai acontecer Mas vamo lá Se der bosta Aí aqui, embora eu queria muito atacar Aringrad Deixa eu ver como é que é o mapa de Aringrad Só por curiosidade Espero que não seja o mesmo mapa que eu to lutando toda hora em Slav e com muralhas Vamos ver, só morrer o mapa Que eu vou voltar aqui depois É diferentinho, é diferentinho Tá, foi de bola Mas eu vou levantar o cerco Next time O abenço Do medo Pior que aqui Pra chegar aqui eu tenho que passar por Aringrad Senão eu tenho que dar a maior volta Então eu não vou poder abandonar o cerco Ai que merda Tudo bem, agora a gente ataca Tá bem que eu salvo ainda Mas a ideia é essa Eu vou entrar no Não, mas o teleporte eu preciso estar com uma instância cheia Pô E eu vou chegar lá e não vou conseguir andar Se eu chegar lá assim, gastando todo o meu movimento Eu chego lá e não consigo andar Eu já chego na desvantagem Pelo menos eu acho que você está com uma instância cheia Que já que é igual ao subterrâneo Então eu vou ficar com uma instância Começando Seguindo Deio 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 Deixa eu ver, deixa eu ver. Então, vamos ver se dá pra teleportar pra lá. Não dá, não precisa ficar de movimento suficiente pra assumir essa atitude, tem que estar com o movimento cheio, igual subterrâneo, gente. Então, eu pretendia apelhar, né, que é 10 mil, se eu vou ter que pegar pra passar aqui, então eu vou ter que ocupar, velho. Vai estar de boa, aí eu deixei com essa cidade aqui pra Nurgle e faço um posto avançado aqui. Eu ia esperar mais uma torre, mas eu vou atacar com uma só pra não perder muito tempo, então vamos lá. Vamos dar uma olhadinha na cidade antes de mais nada, né. Bom, pra ser bem sincero, é a mesma cidade que eu lutei, todas aquelas batalhas anteriores, só que ela tem muralha agora. É o mesmo layout, se você olhar, tipo, daqui pra cá, aqui ó, tem aquele caminho, vem a ponte, mas é a mesma cidade. Aquele morrinho que eu subo aqui, ó, só que tá com muralha. Mas, tranquilo. Como o ponto de vitória é pra cá, local de vitória é praça. Gera bilhete de vitória para aliança controladora. E a gente tem que zerar isso aqui pra ganhar, né. Eu vou atacar desse lado aqui, com as torres. Deixa eu dar uma olhada aqui na torre dessa facção. É bonitinha, até brilha, velho, ó. Pena que é empolada com a força da mente, mas... E deixa o Gramanho aqui também pra ajudar a defender. Ó, atacar quer dizer? Defender é uma coisa que a gente não quer fazer aqui. Aqui a gente pode meter uma malandragem aqui, velho. Sabe qual que é a malandragem? Se esconder nas árvores. E quando eles menos esperarem a gente já vai estar na muralha. E entrando com todo mundo que tá aqui, ó. Então vamos meter essa malandragem neles. Meus horrores azuis fica aqui. Cachorrada. Eu acho que vou deixar vocês nas árvores também. Porque assim que eles quebrar o... Abrir o portão, vocês entram e faz o pandemônio lá dentro. E as furas vem pra cá. Pra ajudar a atacar a muralha aqui. Embora que eu tô com pouca fantaria, né, pra atacar a muralha. Deixa uns sanguinários aqui também. Deixar com vocês como grupo 4, velho. Vamos ver se deu certa caquinagem. Pode ir pra cá. Aparentemente não tem ninguém cuidando da muralha ali, velho. Então... Naturalmente a gente vai fazer o que? Colocar todo mundo na muralha aqui, ó. O que foi isso que jogaram em mim aí, velho? A torre? Pelo visto eles perceberam que... Tem algo errado na alta muralha ali. Alguma coisa me acertou aqui, velho. Eu não fui a muralha ali. Olha a torre. Olha a torre. Ah, não. É a torre sim. Machucando essa torre aqui, hein, velho. Rapaz. Vamos lá. őe Tá chegando a torre, velho. Tá de boa. É quase uma torre de Relâmpico Dimensional Skaven, só que um negócio de gelo tipo de velho. Desce aqui pra gente conquistar o portão logo. Desce aqui pra pegar o ponto. Desce aqui. Desce aqui. Desce aqui para a escuridão. Nem me enganar. Desce aqui pra você só não me enganar. Sim! Deve trazer as guerras. Guerreiros da caixa! Quase pegando o portão Sai fora a fúria Tá fazendo uma toia cabulosa aqui, hein 20 segundos, Pedro Vai, vai, vai Vira nosso novo negócio aí, velho Sucesso Vou usar uma poção no meu general aqui pra ele não correr Não Diante, querido Salve da escravação Calma Vamos avançar pro local Desejando A escuridão para a escuridão! Chaos Warriors, claro! Feito! A escuridão para a escuridão! Sim! A escuridão para a escuridão! Vamos esperar! Vamos ver o que vem na ultima! A batalha está bem de boinha! Dá para esperar! Uma fúria para pegar esse cara aqui! A escuridão pega esse ponto aqui para tirar a torre! A escuridão! 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 A escuridão pega o topo aqui! Torture-nos em submissão! Para o Duelista, você já está com um exército decente, amiguinhinho. Vamos incomodar esse rapaz aqui. Ele já está enchendo o saco aqui. Fique em marcha. Vem até aqui. Ataca ele de novo. Um crescendo de dor e desvios! Crue-lâmina, o maior toque dessa colossal lâmina maculada é letal a todas as criaturas, sejam elas mortais ou desvivas. Possíveis ataques de veneno, força da arma mais 10%. Elma de dragão. Elma adornada conforme os padrões de escamas dracônicas. Permitindo ao portador a repelir chamas incandescentes e rajadas de fogo. Armadura mais 5, resistência a dano de fogo mais 25%. Princesa Herald. Coloca reservas mágicas e fantasma guria de novo. Tanto maravilhoso sofrimento que isso vai trazer. Não põe treinamento, level 3. Melhor, melhor. Eu fechei e abri de novo o negócio. Ai ai. Disco de Tzint. Um disco ia ser bacana, hein? Quase não muda os status dele, só ganha a velocidade então. Só ganho. Maravilhoso, magico, madness. No ritual de vinculação os corpos dos esganiçadores são achatados e transmutados em formatos indescritíveis. Tá, então o disco de Tzint nada mais é do que a raia de Tzint que a gente conhece, os esganiçadores, moldado pra ser usado como uma montaria, ok? Faz sentido. Será que o disco grita também? Cidadela proibida, dá pra gente colocar level 4. Embora aqui não tenha uma fenda perto, né? Aqui tem uma fenda perto, então aqui tá perigoso. Vou poder pegar a guarnição daqui. Que a qualquer momento ia ficar pipocando o Exército do Paus em si. Daí que sãoominos aqui, aqui. Isso aqui só tira se o senhor estiver na região né, os senhores guarnecidos, não tem que ficar parado ainda. Tem que fazer uma construção dessa velho, pra tentar remover o atributo de corn lá. Se daqui a pouco eu vou ficar com dois atributos, eu vou ficar louco. Não que o meu personagem já não seja né. Aqui, coloca a guarnição. E eu vou colocar a construção normal de renda aqui, não sei se a gente tá ferrado. Pois é, só falta o povoado grande pra Nervo agora. Mas carinha, eu vou deixar ele aqui por enquanto, porque pode ser que nasça um deserto do caos aqui e ele tem experiência. Manipulado! Amém, Reba! Viva! Viva! Aqui também vai ter ataque a qualquer momento né. A qualquer momento. Acampamento secretário de vinho da geração de glória de Slanesh. Não dá dinheiro no entanto. Mas reduz o custo de recrutamento das unidades de Slanesh. Então é muito bom ter esse vídeo. Por razões óbvias, as seitas de Slanesh estimam o comércio de vinho. Mas os outros poderes dos distribuidores também usam as uvas para fomentar tramas. Vamos fazer. Tem que melhorar esse porto aqui. Fomentar a renda. Agora ninguém me segura pra chegar nessa fenda aí mano. Pera, tem decreto disponível em Eringrad. Põe o crescimento de Nurgle pra gente desenvolver essa cidade logo aí. Porque dá pra segurar Oschland e Nordland o dia inteiro com uma guarnição boa ali. O Scar Branch foi direto pra Kisleva. Era minha né, mas tudo bem. Espero que todos os outros também estejam sofrendo igual a Kisleva. Pra gente não ter desafio do outro lado lá. Assim, pelo menos um pra ter um desafio, vai. Isso não tem graça. Olha os Orcs aí das Terras Escuras. Zarnagrund! Zarnagrund, amiguinhos. A cidade dos Anões do Caos. Ela já está no jogo. Grande Zarnagrund. Olha aí que belezinha. Já está no jogo. Só trazer, velho. Só trazer pra botar esses Orcs escravos na linha aí, velho. Ícone de devoção. Oito vezes cria guerras. Preocupado com a possibilidade de não receber sua graça. Um dos seus seguidores solicita que você escolha uma runa de destruição para marcar a pele dele. Será uma experiência agonizante que demonstrará a lealdade interna em seu servo. Vamos pegar o atacar corpo a corpo. Entrou na terra do Senhor da Peste. Dente de ouro. Ah, mas eu vou atacar de você, amigo. Eu vou atacar de você, mas deixa eu melhorar meu Outfit primeiro. Porque não tem como. Outfit, Outfit, Outfit. Horaça Corpo Festado. Eu vou atacar desse cara ali, mano. Asas Corroídas. Não é aqui não, motoboy. Já gritou o nome do vizinho. Armadura Pesada Descomunal. Aqui. O que que tem de novo no braço direito aqui, velho? Não tem nada. Agora eu vou atacar. Coixotes Espinhosos. Calda. Raba Acorrentada e Inchado. Arma de Mão. Tem uma espada profana, mas as de... Ah, velho, escudo glorificado dos Lanash. Mas escudo é muito pequeno. Achei mó feio, velho. Mas arma de duas mãos de... De Nergama é bonita, velho. Vou botar machadão. Ai, esse Demoião, velho. Salvei, velho. Salvei, foda-se. Demoião bonita, velho. Podia deixar você nomear quando você salva, né? Pra você diferenciar. Senão vai salvar tudo com nome igual. Tão muito poder. Vamos lá, vou botar a ordem na bagaça. Pera, 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 pera. Muito importante, né, velho? Muito importante, salvar antes, se fosse fazer a merda. Nossa, o que aconteceu, viu? Rápido, velho. Meu Deus do céu, velho. Vai demorar uma vida pra apagar tudo isso aqui, velho. Exatamente, velho. A gente é demônio, mas o medo continua, velho. O jogador. Seja o reino da peste, meninos. A terra do Senhor da Peste. Você vai entrar nisso. Nurgle's realm is a garden of bloated flora and fauna. Desperate to spread their infected spores. And at it's center lies the mansion of the plague lord. Falling somewhere? The great sagging edifice where Nurgle himself works to concoct his greatest boxes. Guardando the mansion's gates is the gardener. The favored demon prince of Nurgle. Destroy him to claim his soul. Respawn. Se eu conseguir pegar essa... Nossa, eu vou tomar atenção no lugar inteiro. É sério isso? Aí vai ser um saco, hein? Como funcionam os reinos? A terra do Senhor da Peste. A mansão do Senhor da Peste. Percurro o jardim das pragas para chegar a mansão do Senhor da Peste. Após identificar o local, desafio o príncipe demonio favorito de Nurgle, o jardineiro. Mas cuidado, pois é impossível se aproximar da mansão sem imunidade. Aventura nos plantados de Nurgle. Caminhe no reino de Nurgle e enfrente pragas que assolam até os imortais. Seu exército sofrerá desgaste, então os atitudes para sobreviver e superar o desafio. Passei pelos jardins. Busque imunidade e outras dádivas. Afinal, Nurgle é um deus generoso. Ele, de fato, é. A explorar o reino fétigo. Antes de avançar contra a mansão, é necessário chegar a uma certa área do jardim do deus da Peste para receber o dom da imunidade. Visitas indesejadas. Não há nada para acolher você aqui. Pérfidas hordas de demônios de Nurgle te caçarão. Não prepare-se para lutar em cúpidos campos de guerra. Inundados por tempestades de magia. Domínio pavoroso. O reino do caos não é um lugar para mortais. Até os demônios sofrem dos domínios de deuses rivais. Quanto mais tempo você passa aqui, mais sanidade você perde. Ademais, seus senhores desenvolvem atributos do caos. Com todos podem mitigar tal efeito, basta erguer construções de cadeia da proteção. Tá. Visite Argus, a lua peste testífera. Tá, o carinha tá aqui, ó. O dente de ouro. E a mansão de Nurgle está aqui no meio. A gente só tem que chegar na mansão? É isso? Caminho para a grande árvore. Os ramos túmidos. O que que é túmidos, velho? Da grande árvore se espalha por todo o reino do caos, assim com as raízes. Todo mundo nasce do lado de uma arma, né? Ele aqui também nasceu, né? Por que que tem uma missão aqui? Busque a imunidade. Nossa, vou ter que estar até do outro lado, velho. Só falta o cara ter nascido do lado da imunidade, aí é mais cagado que eu. Foda tomar atrição e não chegar aqui com zero movimento de qualquer jeito. Tomar um turno de atrição de graça aí. Mais paciência, vamo lá. Você vai vir pra cá. Vamo a Elengrade, cidade de Slanesh, você que tem que ir lá pra proteger. O passaralho eu deixei conseguindo um negócio que a gente exente pra pegar ores rosas, então vem pra cá. Como mais você acha? O resto é só colocar a guarnição nos lugares aí que os caras não vão fazer nada. Vou até construir um negócio desse aqui de proteção, pra caso depois aí o senhor volte, né? Tem onde tirar os atributos já, né? E aqui o Moss. Não pense que pra você vai ser diferente, vamos pra outro lugar. Ah, jogou. Ah, olha lá, velho. Ah, que mentira. Por que, velho? Não faz sentido, cara. Não, nada a ver isso aqui, mano. Nada a ver, 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 velho. Eu também sou um gramanhão sinistro, velho. Por que que eu não posso passar na fenda, velho? Ah, não, isso aqui eu roubo por mod também, velho. Certeza. Qualquer um entra na fenda, à vontade, mano. Ah, se foder, mano. Fechar a fenda, então. Em vez de usar a fenda pra entrar, fecha o portal. Caso contrário, os demônios ensinam descidos por outro milhão, avançarão e destruirão suas terras sem piedade. Fechar a fenda. Tem que lutar com alguém pra fechar a fenda? Ok. Gleixo. O que você vai dizer? Hum... Nós vamos ser... Nós somos nascidos em... ... da inferno. Não restou. Não restou. Não restou. Não restou. Não restou. Glória a fenda. Glória a fenda. Glória a fenda. Melhor a fenda. do inimigo. Liderança mais 5, ataque corpo a corpo mais 5, resistência a feitiços mais 15%, pros canhas de guerra do caos, sabões de carne, sanguinários esmagadores, esmagadores de crânio e fúrias do caos. Tá, onde que eu posso mais conseguir defesas aqui que pode ajudar a gente a sobreviver ao caos? Posso fazer a construção da cria de corne que eu não tinha ainda. Vamos fazer. Forte de corne. Essa torre de ossos e bronze abriga os finados campeões de corne e os carcereiros glorificados deles. Beleza. E fazer esse mármore aqui também? Pra reduzir o custo de recrutamento dos unidades de Tzint. Que aparentemente não é só na província, em qualquer lugar, né? As operações secretárias de mármore costumam ser uma fachada, pois a mineração e remodelagem exigem perícia. Geração de glória de Tzint 2, corrupção de Tzint mais 1, custo de recrutamento menos 5% dos unidades de Tzint. E acho que é isso, velho. Já gastei tudo que eu podia. Nada pra aumentar a renda aqui ainda. Tá, beleza. Perguntinha rapidamente. O carinha aqui do Tzint 2, que tá tomando atenção também? Ah, bom. Pô, mas vai ser uma sacanagem se esse cara nasceu do lado da... 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 deixar imune, velho. Sinceramente, velho. Porque, pô, o tanto que eu vou ter que acabeçar aqui, cara. Nossa. Vai, vambora. Se aquele cara passou do lado... Mas eu vou ficar andando em acampar ali, acho que vai ficar de boa. Provavelmente. Provavelmente. Mas aí... O foda que ele vai pegar o negócio pra ficar imune 2 segundos e já vai direto pro meio. Se aquele... Oh, ele nem vai pegar. Porque o Ogro quer libertar o Ursen. Quando a gente jogar com os Ogros, você verá. Eu não posso falar nada dos Ogros. Nada, nada. O Oster Mark chegou aqui também pra brincar. Mais um que tá perdido Pelo visto o ataque X-Level Dos caras não deu muito certo Mas esse final de semana eu vou preparar Um videozinho dos orgulhos pra lançar dia 14 lá no Youtube Dia 14 a gente joga Joga com os ogros Mesmo que eu não tenha terminado isso aqui a gente deixa tipo Joga com o S e joga com os ogros Entregou no Reino do Feiticeiro Oráculos de X-Inch Infelizmente eu não vou conseguir ir lá impedir Muito bem Restem Eu vou dar outro save aqui Porque isso vai ser um parto de passar meu amigo Mas vamos pegar o presente do pai Pai da peste O que é que ele me dá aí Fora que mesmo que ele me dê alguma coisa de arma eu não posso equipar né Então é só merda Mas vamos ver qual ela é Mas vamos ver qual ela é A grande árvore Desgaste menos 25% para qualquer desgaste Que bom Todas as unidades que sofreram dano serão completamente recuperadas Oh maravilha É É Eu poderia tentar dar uma forçada para não andar pouquíssimo né Já que eu estou com esse bagulho de É Mas esse deserto de Nerva tá foda né Mas vamos na moralzinha mesmo vai Vamos na moralzinha Mas eu vou demorar vida para chegar ali Não vou para cima Depois eu acampo e ataco Que meu amigo ia dar isso aqui Vamos ver Que esse final de semana eu vou estar meio atarefada Eu tenho Amanhã finalmente consegui depois de Dois anos de pandemia reunir uns amigos meus Pra fazer rodízio Então a gente marcou de amanhã à noite Então se eu for fazer live vai ser pra onde A partir da tarde Até o horário de marcar com eles mais ou menos E domingo Eu vou namorar Então se eu não estou bem atarefado Fractais do tempo Move meu Isso é meu Agora Vamos chamar aqui uns ovores rosas Summona E você Venha pra Eu poderia até fechar essa fenda aqui né Pra não incomodar a gente Mas eu não sei quanto que vai sair de exército Tô que ver que não era muito grande no outro exército ali Mas esse exército também não é dos melhores Então Ficou complicado né Eu prefiro um novo exército Eu prefiro um novo exército Pelo amor Acho que vou mandar um morro pra fechar essa fenda aqui em cima Até eu conseguir fortificar bem essa região Até eu conseguir fortificar bem essa região Fecha a fenda ali vai Aqui em craca Vamos colocar Deixa eu ver Vamos ver O que é muito bom velho O Blast Dá pra gente colocar um negócio de renda Então coloca E guarnição Tá Já mexi aqui não dá pra mexer E vambora Cada si Sabe Esses Elas Não são Os 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 Esse gresos, esse gresos. Pior que eu vou batendo esses exercitos ali, velho. Eu vou em marcha até o negócio ficar imundo, velho. Tô nem aí. O mosquito maior que o meu dedo me picou. Se eu morrer, apaga o meu histórico. Pode deixar. A gente divulga para o mundo inteiro ver. Em homenagem a Slanesh. Dois full stacks de Oster Mark chegando aí. O mosquito maior que ele vai ter. O mosquito maior que o meu dedo me picou. O mosquito maior que o meu dedo me picou. Se eu morrer, eu vou em marcha. A gente vai se sentir que o meu dedo me picou. Eu vou em marcha. Eu vou em marcha. Eu vou em marcha. Não, que leve. Aparentemente o Scarbrand falhou em derrubar ela. Entrou no domínio do deus sangrento, o sedutor de Zanesh. Eu não estou lá para impedir, que raiva! Chaos incarnate. O que é isso? O que é isso? O que é isso? Imagens inéditas de Leandro dentro do sangue do calor. Imagens inéditas, derretendo. Vamos colocar vocês aqui, vocês aqui, vocês aqui. O mapa da campanha muda e os arredores também mudam. Você está no reino do caos. Ele tem uma fera de nervo que é chatinha e um grande impuro, velho. Tá, mas boa parte das trocas aparentemente a gente consegue bater, velho. Então vamos só macetar todo mundo. E é isso aí. Não precisa de lança, né? Vai pegar a fera de Nurgle. Deixa que a galera cuide desses aqui, velho. Empesteados de Nurgle glorificados. Aí você vai dar um trabalhinho. Vai dar um trabalhinho, cuidar disso aí. Alguém que eu não mandei fazer nada? Você. Vem fazer nada com você! Números que nossos ordeiros estão assistindo. Eles esperarem um teatro monstroso. Nós não vamos despo guides. Dê-me isso! As ordens das Espanhórias! Não encontra açúcar de alunos, E você tem a liberdade. Ah, isso aí é um negócio que eu peguei da árvore, né? Ah, mas é que vem muita fúria aqui, velho O lado esquerdo está um pouco sofrido, nossa mãe também está aqui Tô brigando com todo mundo, é que fiquei super stocking, é que tá aí, fodeu Fodeu Sai daí, amigo Você tá brigando com o senhor deles e um espalho sinistro, velho Agora pulamos um pesteado de merglorificado aqui Agora sim Sai você daqui, sai você daqui O que tem aqui brigando com a gente Puta de moscas Só sai, velho, deixa os caras de lança cuidar desse bicho aí, velho Nós lutamos! Desenvolvimento! Visite a destruição Nosçamos ai Yuri Menino lindo Vamos na cara Tempestade de magma, oque é isso, carusa? Não sei o que é isso, mas eu quero usar. Uau! Simplesmente uau! O que dá pra curar aqui ainda? Tá curando, então show de bola. Espírito! Friend! O Príncipe Demônio! O Príncipe Demônio! O Príncipe Demônio! Eu acho que a gente vai sumir, mas eu percebi que esses objetos aí só pra ter certeza. Tá bonito, meu demônio! É, eu não sei que escola de magia é aquela ali, se dá pra usar no jogo. Especialmente, eu não sei o que essa ali. Não sei o que essa ali. Mas ela não é impossível era. É, eu não sei o que era! Mas elas realmente eras Sorry! Vocês diriam o que era! É, eu não sei! Eu vou te ver com você! Eu tenho uma chance de ser Eu will te ver com você! Obrigado.